Uma boa tarde a todos. Olha, pessoal, que tarde mais linda. Olha o flor do sol, que maravilha. Tem até a lua e uma estrela. Olha que maravilha. Olha que lindo. Uma bela tarde e uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Vamos apreciar mais um pouco dessa beleza, né? Vamos lá. Vamos lá.